Já voltamos. Deixar para a família uma atividade profissional como herança não é novidade, mas existem restrições para que esse tipo de patrimônio possa ser repassado. Acompanhe. Há quem diga que família e negócios não se misturam. Parece que não é bem assim. De acordo com uma pesquisa do SEBRAE, das 8 milhões de empresas em funcionamento no Brasil, 90% unem relações familiares e profissionais. Érica faz parte desta estatística, pois recebeu do pai, através de uma doação em vida, a empresa de armários planejados que ele comandava. Como se fosse uma herança que ele tinha feito em vida, uma doação de herança mesmo. Como se fosse uma herança, mas pensando na sucessão, eu e a minha irmã, como as gestoras desse patrimônio. Mas nem sempre os filhos podem dar sequência à atividade exercida pelos pais. A sucessão familiar no trabalho não é permitida quando se trata da prestação de serviços públicos. É o que determina a Lei 8987 do ano de 1995. Rega hoje é ocupo o serviço público por merecimento através de concurso, de provas e título. Agora, acontece que em algumas atividades, em razão da urgência e justamente de não poder haver quebra de continuidade do serviço público, o Estado, a legislação permite que seja nomeado alguém provisoriamente para aquele cargo. É a chamada terceirização. Qualquer pessoa que tomar conhecimento de uma associação irregular no serviço público pode fazer uma denúncia. Hoje, primeiro, tem os órgãos administrativos, tem PROCON. Posso fazer uma petição, a ouvidoria mesmo, vários órgãos, tanto federal como estadual, municipal, tem ouvidorias, tudo administrativamente. Agora, também, se eu já quiser resolver de maneira impessoal, ou seja, não me expondo, porque dependendo do local, dependendo da cidade, eu corro um certo risco de vida em denunciar determinadas habitariedades, determinados cumprimentos de lei. Então, eu me dirijo ou ao defensor público da comarca ou ao próprio Ministério Público. Entre os serviços que não permitem o repasse de pai para filho estão os cartórios, bancas de jornal e os táxis. No entanto, recentemente, a presidente Dilma Rousseff admitiu incluir, em medida provisória que tramita no Congresso, a permissão para que parentes de taxistas herdem o direito de exploração do serviço. Atualmente, o pedido para que a licença do táxi se mantenha na família é feito por via judicial. No que diz respeito às empresas privadas, o risco de ter de abandonar aquela atividade também existe, mas por motivos bem diferentes. A gente tem um peso maior com a clientela que foi feita, porque é uma empresa que tem 20 anos de história e é a terceira geração, eu sou a terceira geração dessa empresa. O meu avô trabalhava assim e hoje tem também a neta trabalhando. Então, vem uma cobrança dos clientes. Então, às vezes eu falo que o mercado cobra mais da gente do que a família em si. E agora vamos conferir como fica a previsão do tempo para essa quarta-feira em Montes Claros, em outras cidades. Em Montes Claros, a quarta-feira deve permanecer com sol. A temperatura mínima prevista é de 19 e a máxima de 29 graus. Já na cidade de Cristália, também não deve chover. A mínima prevista é de 18 e a máxima pode chegar aos 28 graus. Em Santa Cruz de Salinas, as temperaturas oscilam entre 17 a mínima e também 28 a máxima. E na volta do intervalo, se prepare que hoje vamos mostrar relatos de pessoas que fizeram história em seu ambiente de trabalho. Legenda Adriana Zanotto